Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Fieis realizaram nesta semana a limpeza da Igreja Matriz de Tapes, que passou por reforma nos últimos meses. O prédio, construído em 1959, teve a troca de telhado por um mais resistente e com melhor tecnologia, além de outros reparos, que melhoraram o prédio histórico para o município. A limpeza e preparação foi antecedente à reinauguração da igreja, que ocorreu com o início das novenas para a Festa de Nossa Senhora do Carmo, que acontece no próximo domingo, dia 16. Festa de Nossa Senhora do Carmo, que antes deixe-se de ouvir y... Festa de Nossa Senhora do Carmo, que ainda não está com o trédio histórico,